E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo! Resumo da semana, hein? Tem bastante coisa, tem jogo grátis, tem beta aberto, ó bacana, o que mais? Bora pro vídeo? É, tá bom. Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Então pessoal, o primeiro é GTA. Um milhão de GTA Dólar ainda tá tendo, hein? Bora resgatar? Ó, show de bola, hein? Vai dar pra comprar uma mansão lá no GTA. Não! Só que não. Bora pro próximo. Ó, promoção, vem pro play! É, olha o que você pode ganhar aqui. Uma cadeira gamer, tanta do Superman. Olha o Batman, né? Show de bola aí os jogos da Warner. Beleza! Uma caneca e um fone de ouvido. Headset. É isso aí. Todos os links na descrição do vídeo, hein? Ainda dá pra se inscrever pra promoção. Vem pro play. Bora pro próximo? Aqui? É, Kart Rider. É, novo beta liberado, hein? Show de bola. Você tem que se inscrever no site Nexo pra poder participar do beta liberado, hein? Tanto no Playstation, Xbox e PC. Link na descrição do vídeo. Hoje ainda dá pra jogar ainda, hein? Bora pro próximo? Eu não sei. É, já tá liberado os jogos da Plus do mês de dezembro, hein? Três jogos bacanas. Show de bola. Godfall, hein? Esse foi aclamado pelo público. A minha só tá curtindo, hein? Todos os links na descrição do vídeo. Bora pro próximo? Porcaria. Resgate e recompensa digital. É, Destiny 2, hein? Quem comprou o... 30 anos da Punch, você tá ganhando esses... 20. É, isso aí. Bora pro próximo? Não tô lembrado, hein? Mais jogos de graça, agora dessa vez na Epic Games. Godfall... Pelo amor de Deus. Todo mundo tá aclamado por esse jogo. Eu falei uma palavra errada. Todo mundo tá gostando desse jogo, hein? Show de bola. E Prison, Architech, ó. Acho que é isso. Hi Lorena. Todos os links na descrição do vídeo. Bora pro próximo? Que merda, hein? Ó, aqui tá os códigos. Já foi liberado os códigos do acesso do Card Raider. É, bacana, hein? Tô jogando no PS4. Show de bola, velho. Velhas lembranças do Mario Kart, hein? Bacana, meu brother. É isso aí. Bora pro próximo? Das antigo. Ah, o preço da Pleaser. Baixou até a metade do preço. Pena que é só pra os novos assinantes. Ah, fã, merda! Mas que já tem... é o preço fechado. É isso aí. Todos os links na descrição do vídeo. Bora pro próximo? É, é. Parada chata. Destiny 2. Localização do Shuro, é? Ele tá onde? Infelizmente. Caramba, nunca lembro. Mas é isso aí. O link tá na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo, do resumo da semana, dá um joinha, compartilha sempre no canal. É nóis, Alain. De todo o povo brasileiro. De todo o povo brasileiro. Preciso. Preciso. Preciso.